Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, mais um vídeo novo aqui nesse canal. E pra você que ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu me chamo Claudê Martins e seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal aqui no YouTube Galeria. E pra você que ainda não me segue lá no Instagram, gente, que é isso. Vamos ajudar a Claudê também lá no Instagram a crescer também, gente, não só aqui no YouTube não. Então, pra você que ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui abaixo o meu arroba, que é Claudê Martins. Gente, eu pôr um story direto, vai ficar mais fácil eu conversar com vocês, tirar as dúvidas de vocês, tá? Se vocês quiserem alguma dica, algum, como é que se diz? Tirar algumas dúvidas sobre dicas de sexo, é até melhor. Então, eu aconselho você a ir lá, começar a me seguir. E pode me chamar no direct, porque todos que vêm daqui, que vão pra lá, eu respondo todos. Ai, gente, eu fico tão feliz que eu não abro meu direct. Ai, eu vim do canal! Ai, me dá uma dica, eu tô com dúvida. Ai, gente, eu amo. Então, por isso aqui, eu tô recomendando vocês agora, que não me segue. Corre lá, não perca tempo, tá? E pra você também, que ainda não é inscrito nesse canal, eu te encorajo agora a você a se inscrever, dar o like, ativar o sininho de notificação, assim, pra você não perder nenhum vídeo meu, meu amor. Na hora que eu publicar aqui, é pro YouTube imediatamente enviar notificação pra vocês, tá certo? Vamos fortalecer o nosso canal, porque esse canal, gente, não gera por mim, não. Gera por vocês. E vamos aí compartilhar, vamos também deixar comentários abaixo, gente, tá? Porque vocês sabem, eu tiro uma vez no mês pra me responder todos, tá? E mês passado não deu pra me fazer isso, mas agora eu vou ser pontual, vou responder todos os comentários, tá bom, gente? Porque é até chato mesmo, né? Como é que a Claudê recebe os comentários e não responde, né, gente? É, concordo com vocês. Tô devendo essa pra vocês. Então, bora, 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 porque hoje o tema do vídeo está sensacional, vocês vão... Sim, meus amores. O tema do vídeo de hoje, como eu falei pra vocês num vídeo anterior, né? Que eu ia falar sobre o Instagram. Então, gente, eu fui selecionada também pelo Instagram pra receber esse bônus pra amortização das lives, graças a Deus. Ganhei sim, gente. Eu ganhei 501 dólares, gente. Gente, fiquei muito feliz porque eu tava precisando desse dinheiro, porque, principalmente, vocês sabem, né? A gente tô me organizando pra fazer conteúdo pra vocês, tema de vídeo na Itália, né? Conhecer Milão, Veneza, Moura... Gente, então eu tava precisando e esse dinheiro vem na hora certa, gente. Tipo, sabe? Como é que um dinheiro vem assim? Deus sabe o que faz. Então, vou voltar aqui pra vocês. Falar assim, gente. Eu abri... Eu já vi as dias que eu tava insistindo. Eu quase perdi, gente. Eu já peguei já no finalzinho, tá? Bem no final mesmo, que eu tava quase acabando. Fiquei até com medo de não concluir o desafio. O que foi acontecendo? Eu tava com 15 dias, vinha aquela mensagem. Tava insistindo pra me botar os meus dados. E eu com medo, eu falo, meu Deus. Não, isso aqui não tá certo, não. Isso aqui está errado. Tem alguma coisa. Insistindo. Toda de manhã, segunda pia, tinha a mesma modificação. Fui lá, tá? Eu acho que eu até salvei, gente. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês verem. Mas eu salvei. Salvei, que foi. Eu salvei no celular. Tirei um print. Então, aí eu peguei e fui lá. Deixa eu falar com a minha filha. Tu, Eduardo, olha aqui. Isso aqui que eu não entendo, né, gente? É... E a Eduardo leu, mãe, a pessoa não ganha dinheiro. Ai, bota os seus dados. Aí botei os meus dados todos. Aí comecei. Fiz logo a primeira live. Quando eu terminei a live, que ativei... Primeiro eu tive que ativar o selo, né? Que eu fiz a live que eu vi, que eu tinha ganhado 100 dólares. Gente, eu fiquei feliz demais. Qualquer coisa, fazendo o que eu gosto, live. Eu amo fazer live, gente. Eu gosto de fazer muita live lá no Instagram. Por isso que eu peço pra vocês me seguirem lá. Já que no YouTube eu não gosto muito de fazer live, sabe, gente? Não sei por quê. Mas eu tenho que fazer live aqui também pra vocês, gente. Tô devendo essa pra vocês. Então, aí fiz. Aí foi a segunda. Ganhei 150 dólares. Porque a segunda, como eu tinha que deixar... Eu tinha que fazer um live e tinha que chamar outra pessoa pra live. Participar da minha live. Até 30 minutos. Graças a Deus, gente, consegui. E assim foi indo. Quando foi, eu ativei o outro selo, né? Que era o desafio. Era uma semana. Toda semana eu tinha que fazer uma live no mesmo dia e no mesmo horário. Gente, eu fiquei com medo demais de... Eu fiquei com medo demais de não conseguir concluir. Mas graças a Deus, gente, eu concluí. Quando eu terminei, gente, com 15... Com uma semana terminou o desafio. Mas eu consegui meus 501 dólares. Graças a Deus. A única coisa, gente, que deu problema foi eu mesma, tá? O Instagram já até enviou meu primeiro pagamento. Só que eu botei no Banco Ita. Porque eu já recebo o dinheiro daqui, do Gugadicência, com o Banco Ita. Porque lá já... Ele já tem, né? O suporte. Só ele lá, quando a gente vai... Vai em... Como é que se diz? Em câmbio, trocar, né? Pra agendar o dia do pagamento. Aí eu coloquei, entendeu? O mesmo código. Aqui no Instagram. Só que o Ita, o Banco Ita, não recebeu. Ele voltou. Porque ele não recebe da plataforma do YouTube. Ele só recebe do YouTube. Ele não recebe do Instagram e nem do Facebook. Então o dinheiro voltou de novo pro Instagram. Aí eu passei três dias, gente, batendo cabeça. Meu Deus, eu vou perder esse dinheiro agora. E o Instagram já pagou. E aí tá mandando nossa tratação pra eu me regular o banco. E eu... Meu Deus, aí eu pesquisei. Eu achei um vídeo da menina me explicando. Porque toda a vida que eu ia vincular o outro banco, o PayPal, não dava certo. Dava erro. Vinha um código e tudo. A gente... Mas não dava. Não vinculava. Aí eu passei três dias assistindo, vendo vídeo aqui no YouTube. Consegui dessa menina. Aí eu vi o meu problema. O problema como é? Porque pra me vincular a minha outra, pra me vincular a outra conta no banco, no Instagram, não... Por Android, eles não fazem. Só pro iPhone. E eu... Agora fudeu. Fudeu. Como é eu não tenho um iPhone? Como é que eu vou fazer agora? Perdi. Fiquei em pânico, gente. Meu Deus, é agora. Aí graças a Deus consegui falar com uma amiga minha. Sabe? Fui lá, fiz. Quando chegou lá, não carregou não. Passei o sábado, amanhã quase toda lá, abaixei os aplicativos que tinha, né? Que era preciso pra vincular. Nada. Não carregou, gente. Não carregou. E como a menina tinha que fechar a loja, né? Aí eu peguei e disse, não, tá bom. Quando for domingo, eu vou ver o que é que eu faço. Mas graças a Deus agora, eu, deu certo. Pedi uma amiga minha, ela já ajeitou. Já tá vinculado. E o meu deduzido aqui, sete dias, vai cair na minha conta. Meus duzentos e cinquenta dólares, porque é parcelado, né, gente? De duas vezes. Só que eu vou receber três parcelas. Três parcelas de duzentos e cinquenta dólares. É um diazinho, uma ajuda boa, né, gente? Graças a Deus. Graças a Deus. E eu também, gente, quero falar aqui pra vocês. Como vocês sabem, né? Eu quero agradecer cada um de vocês que realmente estão aqui me seguindo. Me segui, não, gente. Perdão. Que estão inscritos aqui nesse canal. Visualizando, deixando like, né? Deixando comentário. Quando eu vejo, assim, lá uns um anos atrás, eu tinha poucas pessoas. Como vocês sabem, aqui na minha cidade eu não tenho apoio das pessoas, tá? Pra dizer assim, ah, vamos investir, vamos dar oportunidade a Cláudia, vamos fazer isso. Não, gente, eu tô conseguindo minhas coisinhas sozinha. Eu tô crescendo sozinha, sabe? Lá no Instagram tem muitas pessoas também que estão me seguindo. Agradeço cada um que estão lá, sabe? E eu tô indo pra essa minha viagem. Agradeço o YouTube tá me dando oportunidade, tá? Porque eu tô tendo uma oportunidade fora da minha cidade. De que dentro da minha cidade. Porque era pra ser errado, né? Era pra ser o contrário. Era pra me ter oportunidade mais aqui dentro da minha cidade. Que é, tipo, eu vou viajar, eu preciso de um chip internacional. E eu não vou tá saindo pedindo nas portas. Ah, gente, me ajuda. Porque eu poderia muito bem falar com o meu prefeito. Eu poderia falar com um vereador, um empresário, né? Mas se eu sei se eu for, ele não vai dar. Primeiro, nós estamos passando uma crise muito ruim na nossa cidade. Não só na minha cidade, mas no mundo todo. As coisas aumentando, o gás aumentando, o gasolina aumentando. Eu fico até com receio de ir. Mas todo mundo, as minhas amigas dizem, mulher, vai. Porque querendo ou não, você vai, arrasta, você vai divulgar a nossa cidade. Porque a nossa cidade já tem uma fama. Uma fama não muito boa, entre aspas, né? Que eu vou até falar aqui pra vocês. Aí eu fico assim, com receio. Mas como muita gente me deram conselho. E essa minha viagem, como vocês sabem, eu quero ir pra Itália. Eu quero gravar em Milão, em Veneza. E querendo ou não, eu vou representar o meu cratel UIS. Minha cidade, onde eu nasci, me criei, tive minhas filhas, casei. E tô aqui até hoje, né? Então eu vou, vou sim, vou procurar o prefeito. Pra ver se ele me ajuda a comprar esse chip internacional. Porque eu vou precisar, né gente? Pra me gravar, fazer live. Pra me postar os vídeos aqui pra vocês. E eu não queria fazer isso. Mas como eu tive um problemazinho, né? Que a gente sempre planeja uma coisa, mas acontece algo, né? Eu tive imprevisto. Então o dinheiro do meu chip eu tive que gastar. E também eu me foquei muito. Porque assim, eu vou em uma cidade que eu não tenho parente, nenhum derente. Não tenho... Só tenho uma amiga lá todinha. E eu vou gravar, eu vou ficar quatro dias... Não, cinco dias em Veneza. Cinco dias em Milão. Então, só gerando conteúdo pra vocês. Trazendo realmente... É... Conteúdo que vai realmente ajudar vocês. O dia que vocês for começar a planejar uma viagem. Pra... Tipo, nas suas férias, né? E eu quero realmente, gente, me focar mesmo pra poder ajudar cada um de vocês. Porque eu não tô saindo à toa da minha casa, dos meus anos de conforto. Pra sair fora do país, tá? É... Em vão. Então, eu peço muito apoio de vocês. Que vocês me ajudem compartilhando os meus vídeos, tá? Pros amigos, amigos, familiares. Se você puder até compartilhar nas suas redes sociais. Eu agradeço de coração. Tá certo? E eu também vou aqui pedir também... Eu... Como eu disse, eu nunca... Lá no meu Instagram eu disse, eu nunca fui em nenhuma loja pedir bermudão, né? Que é uma roupa, troca de divulgação. Mas como eu não tô... Porque eu tenho que levar roupa, né, gente? E roupa de frio é muito cara. Porque eu vou chegar no frio, né? No temporal de frio. E eu vou sim. Mesmo que eu levo não, mas eu vou... Vou sim determinar. Vou pedir, né? Pra eu me ver se eles me ajudam em alguma coisa. Se o prefeito me ajudar, beleza. Se algum empresário aqui também me ajudar, beleza. Algum lojista da minha cidade que eu for atrás, né? Me ajudar, beleza. Se não me ajudar, não tem nada, não. Eu vou... Tô procurando muita roupa também no bazar, tá? É tanto que eu vou pra Fortaleza, pra melhorar o bazar lá. Pra eu comprar as roupas. Porque pra mim não tem bicho, não. Não tem besteira, não. Sabe? E... Sim, voltou, né, gente? Deixa eu lembrar aqui. Aí eu viajo muito. E um dia eu cheguei de Fortaleza, né? Eu e minha filha pegamos o Uber. E lá eu conversando com o motorista, o motorista perguntando, né? De onde que a gente vinha, né? Eu disse que eu vi que era de Crateuza. Ah, Crateuza. Crateuza é conhecido como a terra dos ternatários. Gente, eu não gostei disso. Eu comecei logo a debater com o motorista. Ele viu que eu não gostei. Porque fica o fé. Nossa cidade, a minha cidade. Eu nasci, me criei, brinquei. Tem meus amigos. Até hoje conheço quase todo mundo. Todo mundo me conhece. É uma cidade pequena, né? E eu quero tirar isso da minha cidade. Por mais que ninguém me apoie aqui. Por mais que nenhum Crateuense não me apoie. Não veja meus vídeos. Não dão like. Não compartilha. Mas eu vou tirar esse... Eu tenho fé em Deus. Que eu vou tirar essa visão das pessoas. Dizer por fora, né? Que a minha cidade e a cidade serão natários. Se Deus quiser. Porque aqui na minha cidade tem pessoas boas. Tem pessoas maravilhosas. Lógico, todo lugar tem gente ruim. Não é só a minha cidade, não. Então eu fiquei com vergonha. Não vou mentir. A gente fica sem jeito, né? Com certeza. Quem aqui não fica? E aqui na minha cidade tem muitas pessoas que também são muito talentosas. Tem canal. Tem Instagram. E fica, sabe? Gerando conteúdo. Mas não tem oportunidade. Aí no meio dessa caminhada se pede. Por quê? Porque é chato mesmo. A gente gerar conteúdo. E não ter a pessoa comentando, apoiando. Já eu não, não leio. Eu quando eu ponho um vídeo aqui, eu nem vejo quanta visualização deu, o que não deu. Porque assim, eu faço com amor. Não faço com intenção que eu quero ganhar 100 milhão de visualização. Tá? Eu quero crescer. Eu mesma tô crescendo só, gente. Não achei ninguém. Só achei uma menina no Instagram que tinha, que ela tinha 10k, que era arrasta pra cima. Mas ela postou meu vídeo. Foi fundamental. Mas na minha caminhada, foi eu só com as minhas amigas. Essa forçada das minhas amigas assistindo meus vídeos. Mas dizer assim, até hoje tem, tem lá no Instagram, depois que eu fiquei, que minha conta era, era, não era pública, né? Aí depois que eu deixei, botei minha conta pública, que eu realmente vim trabalhar no Instagram. É pra gerar conteúdo, que eu também tô gerando, viu gente? Conteúdo lá no Instagram. Aí foi que as pessoas começaram a conhecer meu canal. E teve o Cratel Exordinário, que botou meus vídeos. Assim foi indo. Mas até hoje, gente, eu tô na minha caminhada só. Tô ganhando meus espaços só, né? É chato, é. Porque às vezes eu quero gerar conteúdo pra vocês. Tipo, eu quero fazer um tema de vídeo, dicas de sexo. Eu queria fazer num motel, né? Já tem uma convidada especial. Só que pra mim fazer esse tema, eu tenho que pagar. Sabe, tá? Já falei com o dono uma vez, ele só deu um desconto. E o desconto era muito pouco. E como eu tô sem trabalhar na banca, tô só com... Ganhando dinheirozinha daqui do... É, do Instagram e daqui do canal, né? Mas eu não tô reclamando, gente. Tá muito bom. Graças a Deus. Com esse dinheirozinho, tem como eu pagar minha água, minha luz. Comprar meu arrozinho, meu feijãozinho. Que é o mais importante, encher meu gás. Graças a Deus. E sim, meus amores. Pra você também, que o Instagram selecionou pra te dar esse bônus. Deixa aqui abaixo, tá? Nos comentários. Se você já recebeu o seu pagamento. Se o seu Instagram já é muito usado. Porque o meu... Graças a Deus, gente. Como vocês sabem, né? Que agora tudo que a gente postar lá também vai gerar receita. Vai ter anúncio. Graças a Deus. Eu tô selecionada pra receber também, gente. Então, daqui, ó. Eu já vou terminar esse vídeo. Já vou gravar já, já pro Instagram. Porque eu sou 10. Perder tempo pra quê, gente? É por isso, gente. Que eu peço pra vocês verem os anúncios até o final. Tá certo? E eu já falei demais, gente. Então, é isso aí, gente. Se Deus quiser, logo, logo estarei já fazendo meus temas de vídeo. Mostrando pra vocês. Pegando meu passaporte. Arrumando minha mala. Vou falar tudo sobre essa minha viagem pra vocês, tá? Não quero que vocês percam nada. Já era até pra mim ter ido. Mas aconteceu esses imprevistos. Mas vai dar certo. Se Deus quiser. Tá, meus amores? E lá, gente, eu vou pôr o vídeo todo santo dia. Porque é um blog, né? O meu blog de viagem. Minha primeira vez saindo do Brasil, né, gente? Minha primeira vez. Minha viagem internacional. Minha primeira vez em andar em avião. Que eu nunca andei em avião. Então, tudo. Vou descobrir isso aí. Vai ter desafio, sim, pra mim. Mas eu tô aí firme e forte. Porque eu sou uma mulher batalhadeira. Forte. Não desiste de nada. Teve um monte de obstáculo pra mim não ir. Mas, graças a Deus, eu tô pulando esses obstáculos. E eu vou mostrar pra todo mundo que eu vou estar lá. Se Deus quiser. Gênero no conteúdo pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Meus amores. Um beijo maravilhoso pra cada um de vocês. Tá? E até o próximo vídeo.